Vou fazer um react aqui da disputa de pênaltis entre Remy e Vila Nova Todo mundo sabe que pra quem eu tô torcendo, né? Não preciso dizer Mas eu tô nervoso, tô nervoso e vou gravar essa reação Pra rir ou pra chorar? Não tô nem vendo Vou pra chorar, se eu for pra Remy perder também eu vou divulgar, não quero nem saber Eu tô nervoso pra caralho Coração tá disparado, mas bora ver, bora ver se dá pro leão aí, né? Vila Nova vai começar O Cleiton é o primeiro no Vila? Ai meu Deus Vai perder, Cleiton Vai perder, muito ruim, muito ruim Vai bater na esquerda Vai bater na esquerda Meu coração agüenta Vai perder Vai perder, vai bater na esquerda Vai bater na esquerda Remy bateu um com o Canto Ai meu Deus Meu coração aguenta não Agüenta não Quase o Vinicius pega, quase o Vinicius pega Neto Pessoa, Neto Pessoa, meu Deus Eu tenho medo de Canhoto bater pênalti Eu tenho medo de Canhoto bater pênalti, meu Deus do céu Vai ele pra bola Ele bate pra perna esquerda Ai, ai, ai Ai, ai Ai, ai Ai, ai Tá chamando a atenção do George McTac Tá querendo ali sair um pouquinho da linha Tá pedindo pra o Neto Pessoa esperar Tá aí o Neto, concentrado Tá no detalhe Olhou nos olhos Ai, não consigo ver Não sei se eu vou conseguir ver Quase ele perde, cara Quase ele perde Tem medo de Canhoto bater pênalti por causa disso Ele bateu sem olhar Lá vai, mais um do Vila Nova aí Perdeu, perdeu Perde, perde, perde Perdeu E o gol Gol do Vila Incrível como ele bate Quase o Vinicius pega O Vila Nova tá com sorte pra bater pênalti, hein Ai, Marlon não Mais um Canhoto, não Mais um Canhoto, não Não, não Ai, meu Deus Raimar, outro Canhoto Eu preferi o Marlon Desceu o Raimar Segundo pênalti do Ramos Ai, meu Deus Lá vai ele pra bola Uma paradinha Pé esquerdo Gol do Vila Que alívio Que alívio Ainda bem que o Raimar queimou minha língua Ainda bem Bateu bem pra caramba Bateu, olha lá Gabigol Que frieza Parece uma geladeira Pé esquerda aqui do lado direito Até agora o pênalti é mais interessante Graubel Graubel Granel Sei lá, Granel Gargamel Não sei, vai perder Barbudo Vai perder Vinicius Vinicius Eu disse que ele ia perder Eu falei Perdeu o Barbudo Otário Já tomou Um sacode do Ronald No primeiro tempo Ai, meu Deus Ai Pé esquerdo Pé esquerdo Bateu É gol Gol do Vila Meu Deus Quase ele perde Quase ele perde Miguel Quase ele perde Meu Deus Tá aparecendo o tio aqui Miguel Por que você tá aparecendo o tio aí Tá aparecendo Ai, Miguel Tô nervoso Ai, meu Deus Nervoso Bom, Vinicius Pega mais um Vai, quem é esse daí Cardoso Cardoso Vai perder aí, Cardoso Vai isolar, Cardoso Perde Ah Ah Vinicius Vinicius Se fazer acaba Se fazer acaba, Miguel Se fazer acaba, Miguel Ai, Miguel Tô nervoso Vem cá, com o tio Vem cá, com o tio Vem Tô nervoso, tio Meu Deus Tô nervoso, Miguel Fica aqui, com o tio Tá nervoso Ai, meu Deus Ai, meu Deus Se o Remo fizer, tipo Se o Remo fizer, acaba O Remo é campeão O Fredson Botaram o Fredson pra bater o pênalti Meu Deus Tá bom, se despede com Se despede agora, Fredson É campeão É campeão É campeão, Miguel É campeão, campeão, campeão Campeão É campeão, campeão, campeão Campeão Olha que torcida entrando no campo Olha que torcida entrando no campo Olha que torcida entrando no campo, Miguel É campeão É campeão Ô tio, ficou com medo Ficou com medo Ficou com medo, foi? Ficou com medo, foi? É porque eu tô feliz Ficou com medo Ficou com medo Dá um tchau ali, ó Tchau Vai sair no vídeo que o tio E estão chegando no campo E agora contra o Vila Nova Consegue na decisão dos pênaltis Faz o intro do clube Para a próxima temporada Aê, bate aqui Aê Não, a gente sentiu bem forte Leão Totalmente